Na noite do dia 5 de setembro em São Gonçalo do Abaité, o pequeno Nicolas Emanuel Rodrigues dos Santos, de 8 anos, sofreu queimaduras de segundo grau profundas após um acidente envolvendo uma garrafa de álcool. Nicolas foi levado para Varjão de Minas, de Samu, e conduzido para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. Devido à urgência do estado de saúde no dia seguinte, ele foi transferido de avião para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Quase dois meses após o acidente, Nicolas deixou o hospital e pôde continuar o seu tratamento em casa. Em um vídeo emocionante compartilhado pela família, é possível ver o pequeno guerreiro dando os primeiros passos após 42 dias. Quando deu o seu primeiro passo, eu estava lá. Foram 55 dias no hospital. Graças a Deus, ele reagiu muito bem a todos os procedimentos que foram feitos, a todos os enxergos que foram feitos. Ele é muito novo, então ajuda muito na reação. E o pessoal do hospital também é um dos melhores que tem na área de queimadura, o Hospital João XXIII. Graças a Deus, eles fizeram o melhor com o meu filho. E estou muito feliz com ele, porque foi um livramento de Deus, né? Graças a Deus que ele está vivo. Porque o seu corpo foi muito sério, muito grave. Pelos próximos meses, ele ainda precisará de alguns cuidados especiais e atenção total da família, para que a última fase do tratamento ocorra da melhor forma possível. Tivemos a recomendação que ele não pode tomar sol de jeito nenhum. Mais ou menos um ano sem tomar sol, não pode tomar sol. Porque ele queimou muito o rosto, queimou muito o tórax, as costas, as pernas. As pernas não queimou muito, mas tirou muito para fazer enxergo, sabe? Após o acidente, a família agradece por ter seu filho de volta e bem, além de todos aqueles que foram importantes durante o processo. E não devemos para ninguém, o que a gente viu aqui dentro da minha casa, fora do comum, peço a Deus para nenhum pai ver, não. Mas Deus entrou com providência e graças a Deus estamos aqui para contar o livramento. E assim, eu queria agradecer também muito o pessoal da minha cidade, especial o prefeito também, que ajudou a gente bastante, sabe? O pessoal da região, de São Gonçalo, de Varjão, de Patos, que ligou para a gente, mandou mensagem, que estava fazendo a ação. E agradecer a todo mundo, que de uma forma ou de outra ajudou a gente, sabe? Que foi muito bom mesmo. Toda mensagem de conforto que eles mandavam para a gente, tudo. A gente, eu, minha esposa, até ele mesmo, viu todos. E todo o pessoal que me mandou mensagem, eu fiz questão de responder, você entendeu? Então, agradecer por isso, que Deus abençoe, multiplique na vida de todo mundo aí, que ajudou a gente.